Olá galera muito bem-vindos de volta ao canal e a série de tutoriais MySQL e nós vamos continuar ainda com operadores né funções agora de datas no caso né e então eu tenho as funções e irmão e dei na inglês e significa ano mês e dia certo acredito que todos vocês já saibam disso então também tô dividindo essa aula em duas partes porque é o mesmo assunto porém o tanto quanto cumpridinho então eu vou preferir dividir para não ficar um vídeo muito grande tá ok então temos a aula 10 a 10b são vídeos diferentes mas é o mesmo assunto ok só com mais exemplos vamos lá então primeiro exemplo nosso é eu quero selecionar o valor específico de uma data registrada então o que acontece o select tá sintaxe é essa o operador com o operador ea month ou dei um desses três depende de qual que você quer a coluna de data né lógico não vou colocar esse tipo de operador na coluna de nome certo from tabela ok então vamos para o primeiro exemplo selecionar o ano de nascimento dos alunos registrados então select nome aluno e no caso aqui o campo de data tá é ano tá no caso que eu coloquei um alias tá ele vai trazer para mim ao invés do nome da coluna ficar detendo lá e nas que vai no aluno ele vai trazer para mim a nome da coluna como ano from alunos então vamos mostrar de todos os alunos então vamos mostrar de todos os alunos tá o nome de todos os alunos e a data de aniversário tá no caso o ano de aniversário melhor dizendo então vamos lá ó select nome aluno s nome e agora year dt underline nasc underline aluno tá s ano from alunos ok então vamos ver o que vai acontecer aqui agora beleza ele trouxe aqui para mim tá em ordem de registro tá não tem ordem alfabética nem cronológica tá mas em ordem de registro todos os alunos e o ano de nascimento de cada um pode ver que aqui não veio dt underline nasc e underline aluno veio o ano que eu coloquei o alias né tanto aqui no nome quanto no aluno ficou bacana beleza seguindo para o próximo exemplo tá selecionar o mês de nascimento dos alunos é a mesma coisa né só que agora vou usar o operador mão né eu vou mudar o meu alias ali também posso até copiar esse texto aqui mesmo só que eu vou mudar o alias tá aí o operador o alias eu vou tirar de ano colocar mês e o operador é o operador vou colocar mão por ser mês né operador tirar o ir né bom beleza vamos executar tá lá o mês né como foi gravado no campo de data ele veio de forma numérica né tem como gravar a data também com texto mas não foi o caso aqui então ele trouxe com números a ordem também não foi filtrada a ordem né não foi organizada a ordem então ele tá trazendo ordem de registro do do mais recente para o mais do mais antigo para o mais novo né então tá aqui o mês de nascimento e agora se eu quiser fazer o dia por exemplo é a mesma coisa só que eu mudo que o operador de ir para dei né e vou mudar o meu alias aqui também né para dia ficar mais né certinho vai ter graça colocar mês lá né então trouxe aqui o dia é a mesma coisa né inclusive tá aqui no slide que vocês podem se tiver alguma dúvida de como escrever tá tá aqui tá bom vamos pro próximo então organizando a pesquisa bom agora a gente pode fazer o seguinte ao invés eu quero trazer o nome e o ano de nascimento tá porém eu quero que isso venha em ordem alfabética no caso aqui segundo é esse exemplo que eu tô fazendo aqui agora eu quero em ordem ascendente então a sintaxe fica a mesma o operador que era o ano né porque eu quero selecionar o ano de nascimento tá coloquei um alias chamado ano aqui e o order by coloquei no caso aqui olha só uma coisa que eu vou até destacar aqui eu como eu já coloquei um alias aqui tá pra nome underline aluno coloquei como nome eu posso ordenar aqui fazer referência da coluna que eu tô ordenando pelo próprio alias tá ao invés de colocar nome underline aluno posso colocar só nome porque já foi o alias que eu coloquei aqui tá e colocando isso lá no php mais de mim que que eu vou ter que que eu vou ter de resultado eu vou ter os nomes em ordem alfabética crescente ou seja de a a z tá e o ano de nascimento de cada um vamos testar então select nome aluno as nome ok year dt nasc aluno as ano from alunos né colocar condição aqui embaixo where ah não condição não perdão order by order by nome vou colocar só o alias nome ask beleza então aqui agora eu já vou trazer agora a minha pesquisa já organizada né em ordem alfabética vamos executar tá lá abrão joão joão marcos mateus 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 e aí tá onde nascimento aqui tá certo então beleza já já temos aqui uma organização nessa nessa minha consulta mesmo pegando com operador ano tá agora interessante o seguinte se eu quiser pegar isso em ordem cronológica não vai ter muita diferença não a única coisa que eu vou fazer o seguinte meu order by agora vez de eu pegar o nome vou pegar o ano tá certo e no caso vou usar aqui ordem cronológica ascendente né ou seja do mais velho para o mais novo vamos ver aqui ó eu vou inclusive colar o que eu tinha feito anterior só mudar aqui só mudar aqui agora o alias né colocar ano que agora eu quero basear na data de do ano melhor dizendo né no ano de nascimento então vou executar tá lá ele pegou agora para mim já não tem ordem alfabética agora tá pegando mais velho ó 1991 92 93 até 2020 ó tá bom então agora eu organizei por ordem cronológica ordem de idade dos alunos tá certo beleza então isso aí já funcionou para nós beleza galera chegamos ao fim desse tutorial o próximo é o 10b ou seja nós vamos estar falando dos mesmos operadores só que agora com exemplos um pouquinho mais complexos tá bom então aguardo vocês no próximo vídeo tá peço a vocês curtam se inscrevam no canal caso não sejam compartilhe tá e me ajuda aí com esse esse canal aí bons estudos para vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser é o o o o o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma